Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplenorosamente aleatório. É assim que vocês querem que eu volte a fazer, né? Então, beleza, eu vou voltar a fazer, eu vou voltar a fazer a dancinha. Gente, eu tô muito satisfeita com o vídeo de hoje, com os vídeos de hoje, porque a gente conseguiu se vingar do Anthony, né, Lia? O que é essa carta de tristeza, Lia? A gente não vai perdoar. Vai perdoar, sim, vai! Ele é nervosinho, estouradinho, só na hora, depois ele fica de boa, vai, vai, vai. Ah, e se ele não perdoar por bem, vai perdoar por mal, fia? Olha o que a gente fez com ele hoje. Tu acha que ele vai ficar assim? Não! Ele tá estressadinho só de começo, é só de começo. Aí a gente vai estar com a Airsoft lá. Ah, as Airsoft não estão em casa, estão todas prendidas. Olha o teu irmão, baixa o vidro ali. Eu ia sair do carro que a mãe tá saindo em 5 minutos. Meu Deus, Lia, vai, acelera, tira aí. Ó! Então manda a guria sair e entra no carro, Pia. Mete o pé que a mãe tá vindo. Meu Deus, ele falou que era pra te sair do carro que a tua mãe tava vindo, daí ele entra no carro e diz que a tua mãe tá vindo. Ah, meu pai amado. Ai, 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 agora eu tô com os dois dentro do carro. Agora não lascou de vez. A tua mãe me pega com vocês dois, eu tô ferrada. Vai, fio! Vai, tiozão! Ô, meu Deus, lerdeza! Eu tô sofrendo perseguição, eu não posso ficar moscando no trânsito, caramba. Vou parar aqui, vocês descem aqui, ó. Não, vocês descem aqui, eu não vou levar vocês lá atrás, fora. Eu vou ficar andando com o teu irmão dentro do carro ainda. A tua mãe já quer o couro contigo. Mas eu vou fazer o teu irmão. Se a mãe de vocês me pega com vocês dois no carro, vai dar ruim. Desce aqui. Não, mas calma aí, eu quero ter uma conversa bem séria com vocês duas. Mas só que mete o pé daqui que ela pode achar nós aqui. Ah, meu pai amado, quer conversar o quê? Ô, Lia! Porra, Lia! Resolve você aí com teu irmão, meu. Não é assim que funciona, cara. Aí, ó, agora eu vou ter que ficar levando a ordem do pé. É teu irmão, resolve, cara. Desce, eu vou parar ali e vocês descem, cara. Não quero conversar. Não tem nada pra conversar, cara, que eu vou conversar com o pé. O que você quer, meu? Tá doidão? Agora vai fazer o quê comigo? Vai querer me esboelar igual a tua mãe? Ó, vai ficar aqui que ela não acha. Não, pera, eu vou me esconder bem escondida, tua mãe. Deus o livre. Aqui, ó, pra que ela não vai vir? Olha aqui na esquina. É o seguinte, quando você for sair com a Lia, é pra me levar junto. Ah! Você tá louco? Quer que eu ande com o rabo agora atrás de mim? Como assim, Lia? Não, ó, você já tá fudido pra mim. Imagina com você junto. Lia, não. Dá, Lia. Agora eu vou ter que levar o pé junto. Era só o que me faltava. Por que que eu tenho que te levar junto? Qual o motivo de eu te levar junto? Se você não me levar junto, eu tenho provas aqui, ó. Prova do quê? Que eu vou ter que estar dando com a minha irmã aí, ó. Ah, tá. Ó que eu fui e arrumava a minha cabeça. Dá esse celular aqui. Ó, Lia, tira o celular dele, Lia. Tira. Ó, Lia. Tem que excluir isso aí, Lia. Ó, palhaçada. Não tem como, Felipe. Não dá. Já tá ruim pro meu lado e pro dela. Imagina com você junto. A tua mãe já quer o meu coro. O meu corinho. Meu lindo corinho, ó. Bonitinho. Andando com ela. Como é que eu ainda vou andar com você junto, menino? Se tu me levar junto, eu vou te defender pra minha mãe. Ah, meu Deus, Lia. Tu confia? É teu irmão? Confio. Eu não sei. É teu irmão? Não sei. Ele tem uma prova viva de nós. E agora? Aqui, ó. Ele quer pra nós. Os meus vídeos. Eu sei que tua mãe não assiste mais, que ela me bloqueou em tudo. Que ela não quer mais papo. Mas daí ele tá com um vídeo ali de nós duas. Tu dá pra confiar? O que que tu me diz, Lia? Decide, porque é tu que conhece o ser, não é meu irmão? Acho que dá, sim. Tá, acho que dá? Acho que dá. Ó, vai feder, tá? Vai dar ruim? Cara, eu não confio nesse menino. Eu não tenho cara que dá pra confiar nesse menino. Ele vai me estrepar. Ele vai dar com a língua nos dentes. Será? Cara. Mas só que não tem uma condição. Ah, tava demorando. Tem uma condição. Que condição? Você vai ter que me dar um sunday do Mac. Hoje eu peguei leve. Ah, cada vez que você sair comigo pra gravar, pra que eu tiver que levar teu irmão, tu vai ter que ir junto, eu ainda vou ter que te dar alguma coisa. Sim. Pô, você tá se tratando, hein? Se não... Nem ela me cobra nada? Nossa, cara. Um sunday. Pode ser uma casquinha? Não, e dei uma casquinha pra vocês duas, porque é meu sangue. Ai, Lia. Eu tô falida, Lia. Tem dinheirinho pra pagar pro teu irmãozinho? Pior que eu não tenho nada. Puta que pariu. Ajeita aí. Vai ter que se virar. É, eu não mandei ele entrar dentro do carro. E eu mandei? Você deixou a porta do carro aberta? Eu não mandei ninguém entrar dentro do carro. Ele que foi esperto, cara. O curio é ligeiro. Vem jogar mó miguei que a tua mãe tava vindo. E de certo que a tua mãe nem vindo... Nem em casa não deve tá tamanho, tá? Mas como é que a gente conversa com o sol desse tamanho? Vai tá em casa? Duvido que nem em casa ela não tá, tá? Ah, agora eu acho que vai ter que se virar. É, agora eu me lasquei, né? Eu vou tirar dinheiro da onda pra comprar sunday. Quanto que tá o sunday no McDonald's? Uns 12 pila? Deve tá. Puta que pariu, mano. Aff, ainda bem que tem um McDonald's aqui do lado, família. Não, era só... Não, era só o que me faltava. Não, mas se ele já começou pedindo um sunday, no primeiro dia... Aí ele vai ferrar aí. O que mais ele vai pedir daqui a pouco? Daqui a pouco vem um açaí grandão. É, o combo não sei do que, não sei o que. Enquanto é só comida, ainda tá de bom tamanho. E é a hora que começar a pedir um, faz-me rir. Não tá expensando em pedir uma graninha também, né? É. Aí você tem que ver na sua frente. Ah! É, não falta mais nada acontecendo na minha vida. Tá se passando demais, hein? Ai, família, vamos ali comprar um sunday pra esse menino, vamos ver se... Pelo menos hoje eu amenizo o rolê, né? Porque se a mãe dela descobre que ela tá comigo, vai dar uma merda. Vocês sabem, né? Vocês estão ligados, né? Será que dá pra entrar por aqui? Tá. Ai, família, olha... Tem certeza que não pode ser uma casquinha? Não, quero um sunday. Como é que é o nome do menino? Felipe. Felipe. Pode ser uma casquinha, Felipe? Não, quero um sunday. Tá que pariu. Tá, vamos ver se vai passar o cartão no sunday. Eu tô bem arrumada. Por quê? Vou dobrar aqui nessa rua. Pra deixar vocês lá na esquina. Deu, né? Por hoje, né? Porque era pra você comer o quê? Uma casquinha. E o sunday era só pra ele. E aí você, né? Tá um sunday, né? Vou ter que gravar contigo agora. Então eu vou colocar minha pele em risco com a minha mãe. Ah, que legal. Ah, que legal. Eu tinha que ganhar um também, né? Merecido. Vou parar aqui ainda. Só de raiva agora. Merecido. Pode nem parar aqui, mas vou parar aqui. Merecido. Pô, era um sunday. Olha aí o que você pediu, moleque. My car do McDonald's. Tá no seu jeito. Tá no sangue. Dá teu jeito. Eu que tenho que aguentar ainda um rolê desse. Ah, cara, vai se lascar, tá? Vocês já estão entregues, cara. Já estão no caso. Não vou mais gravar com vocês. Vou abandonar. Deixa a gente comer o nosso ementinho aqui no ar cansado. Não, não quero mais gravar com vocês. Vai cheio o vidro? Não, não quero mais. Meu Deus, folgação, cara! Eu não vou mais gravar com vocês. Desistir, tá? Não quero mais. Prefiro gravar sozinho, porque sozinha não tem despesa. Sozinha não tem ninguém me caçando. Ninguém querendo meu couro. Eu te botei dentro do carro pra gravar. Agora já tem outro doido aqui, ó. Me chantageando, querendo sorvete, querendo isso e aquilo. E ainda diz que mais pra frente, ó. Vai pensar e não faz me rir. Meus rolos? Meus rolos nada. A tua mãe que é doida. Maluca, que não assistiu o vídeo, não quis entender o rolê. E agora eu tenho que tomar nas pregas. Ah, mas sexta, sábado e domingo você não grava com mais ninguém. Só com nós. Por quê? Que essa é a condição. Ah, tá. Agora sábado, sexta, sábado e domingo eu só posso gravar com vocês. Ops. Pode juntar a madrinha que não vai comer bem? Ah, tá. Agora eu vou ser obrigada a nos dias de sexta, sábado e domingo gravar com vocês. E ainda alimentá-los. E bem, coisa cara. Que nem vocês acabaram de pedir. Porque a família, eles não pediram o copinho. Era pra você comer o quê? Uma casquinha? E ele era um sundae. Olha ali o que ele pediu. Mas é caro, cara. Quinze conto cada um desse bagulho aqui. Ah, tá de sacanagem. Tá, deu pra vocês dois. É, vida. Não, chega pra vocês dois. Não quero mais. Acabou o rolê. Começou. Agora vai até o fim. É, ó. Tô com o vídeo aqui. Aff, Maria. Tá, agora eu tenho que esperar vocês terminarem de comer pra ir embora. Aham. Sabe só. Aí eu tenho que ter uma sorvete. Ai, palhaçada com a minha cara, né? Vou ter que achar uma sombra ainda pra parar. Aonde que tem uma sombra aqui? Não tem nem uma sombra pra parar aqui, cara. Meu Deus do céu. Cara, só arrumba um limbo na minha cabeça. Aqui, ó. Vou achar uma sombra ali, ó. Parar contra a mão mesmo, que se foda. Muito obrigada. Ah, cara. Não, vocês estão de sacanagem. Cara, eu não mereço isso, cara. Eu juro, meu Deus. Vou parar no mato ainda pra você deixar de ser besta. Não tem sombra aqui. Droga. Aqui, ó. Para aqui atrás. Dane-se. Eu vou deixar vocês aqui. Vocês vão caminhar até em casa. Não vamos, não. Vão, sim. Caminhar até em casa. Não vou? Vão. Eu não vou levar vocês em casa pra mãe de vocês me pegar. Não vou, não. Bom, família. Acabei de deixar os dois BO em casa. Eu digo BO porque é BO, né? Tipo... Cara, eu tava gravando com a Lia porque é namorado do Anthony. Ela sempre falou que era de boa. Daí fui fazer aquela brincadeirinha ali de ignorar ela. A mãe dela não entendeu. Ficou puta. Tipo, sem necessidade, né? Tipo, não tem lógica. É que a galera que não grava vídeo, tipo, que não faz nosso trabalho, acaba não entendendo o rolê, né? Mas o que eu vou fazer, né, família? Só que daí agora, o que aconteceu? O moleque ali quer se aproveitar da situação e tá me chantageando agora. Já pensou? Toda vez que eu saí gravar com a Lia, com o Anthony, ela fala... Eu vou ter que carregar o outro piar junto e ainda piar querendo coisa cara, meu. Nem eu nunca tomei um sundae daquele, um sorvete daquele do McDonald's. Eu tive que pagar pro guri não me entregar. O pior é que agora ele tem o videozinho, né? Pra poder mostrar pra mãe dele que eu tava com a Lia hoje. E a Lia mentiu pra tá comigo. Diz que ia tá com o Anthony. Não tava, tava comigo. Aí ferrou, né, família? Putz, tô sem saída. Sem saída, sem saída. Não sei o que eu faço. Os vídeos tão bloqueados pra mãe dela. Ela não tem acesso, não consegue ver. A Lia bloqueou as contas, tudo. Pegou o celular. Então ela, tipo, não sabe dos vídeos. Não vê a gente gravando, né? Não vê os vídeos que eu gravo com a Lia mais. E aí eu achei que tava tudo resolvido, entendeu? Que não sou muito de assistir YouTube, essa parada. Então eu achei que tava tudo certo. Até agora me aparece esse moleque aí, Felipe, pra acabar com a minha vida. Ai, família, olha, já não bastasse o Eduardo, né? Que tava lá, me hateando lá e querendo 5 conto pra gravar comigo. Ah, eu não sei mais o que eu faço, mãe. Na real, na real, acho que eu vou pra casa agora. Aproveitar que eu já me despachei dos dois. Vou pra casa. Vou esperar o Jonathan chegar. A gente tem um aniversário pra ir. Hoje. Depois eu vou mostrar pra vocês no último vídeo o aniversário. E o aniversário de quem que é. Vocês vão ter uma surpresa bem grande. Então eu vou pra casa. Vou conversar com o Jonathan. Ver se ele me dá uma ideia do que eu posso fazer. Como eu posso resolver esse problema. Ele vai dizer pra mim. Ah, simples. Eu só não gravar mais com eles. Mas aí se eu não gravar com ali, eu vou gravar com quem, gente? Eu tô sem tempo. Tô sem gente pra gravar. Jonathan não me leva pra gravar com ele. Eu vou parar de choradeira. Porque, olha. Não quero virar canal de choradeira aqui. Só resmunga, só reclama. Aí dá tudo certo. Tentar trocar uma ideia com o Jonathan. ver se ele me dá uma luz no final do túnel. E bora, né? Era pra eu estar torrando no sol da praia hoje, ó. Tô indo pra casa frustrada. Porque eu não pude fazer os vídeos que eu queria. E, né? Ferrado com o moleque me chantageando. É isso aí. É nóis, família. Valeu. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo.